Houve um toque ali, o Santos sai jogando, um pé elétrico. Lançou em posição boa, Clodoaldo, atenção, caiu o primeiro gol, Santos, 1, Corinthians 0, Clodoaldo na abertura da cortagem. 10 minutos e 30 da etapa inicial, Clodoaldo Santos 1 a 0. A reclamação dos jogadores do Corinthians com o Banderia, a verdade é que o gol foi confirmado, Clodoaldo de vez em quando, como parece, faz um gol. Marco Antônio, Carlos Alberto Cortano, brecha, dando sequência ao lance, Edu, vai indo Edu, ganhou na corrida Edu, penetrou Edu, saiu o lado do Val, bem. Vai o Santos de novo, entrou o do Val, Edu, levou Zé Maria, vem Luiz Carlos, Edu na área, tira o sai, Nenê batendo. Está aí o segundo gol, Nenê, Santos 2, Corinthians 0, fustigou, fustigou a equipe do Santos, a sobra para Nenê, e o segundo gol, aos 23 da etapa complementar, Nenê, Santos 2 a 0. Clodoaldo, Pelé Clodoaldo, travou a frente de Sigo Pira, voltou a Nenê, brecha, vira o jogo, aqui para a direita Orlando, tocou para Jair, Rodrigo pela frente, volta a Ladi, ganhou Jair, vai para a direção da área, Jair, Pelé deixou correr para Edu, rolou para Nenê, armou, atirou, caiu o terceiro gol e de forma sensacional. Grande jogada do ataque do Santos, Nenê, Santos 3, Corinthians 0 no Borubi, são 26 da etapa complementar. Uma grande jogada e um golaço. Vira o jogo a Nenê. Zé Maria sobre ele, ganha a Nenê. Dá a Pelé, virou o jogo, a Edu, a Pelé é o bandeira da impedimento, Armando não vê. Levanta a Nenê para a direção da área, Edu, tem Jair colocado, levanta Edu com o gol, caiu o quarto gol, Edu! Santos 4, Corinthians 0, Nova Rumbi e São Paulo. Levantou Edu, e levantou com muita malícia, porque quando estava adiantado, ele observou, não havia condição de defesa. Santos 4, Edu, Corinthians 0, são 30 minutos do período complementar.